Meu Amor 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 E assim vou levando a vida adiante, uma paixão é o volante, meu amor, outra paixão. Viajando, lá vou eu nas madrugadas, como uma fera na estrada e um anjo no coração. Vou, vou pela estrada, a carreta carregada vai desistando e cascando o chão. Vou, vou pela estrada, a carreta carregada vai desistando e cascando o chão. Vou, vou pela estrada, a carreta carregada vai desistando e cascando o chão. Vou, vou pela estrada, a carreta carregada vai desistando e cascando o chão. Vou, vou pela estrada, a carreta carregada vai desistando e cascando o chão. para a estrada carregada vai desistar e cascando o chão. Vou, vou a estrada, a carreta carregada vai desistando e cascando o chão. Vá existe uma parte destina com que você pode fazer um desenho.